Espero acabar agora, pelo menos esta parte. Não sei se o jogo vai acabar aqui ou não, mas fiquei numa parte intensa, por isso, vamos lá ver se consigo safar-me. É que já morri uma vez ou duas nesta parte. Deixa eu apanhar isto. Você ainda se esquece disso? Esta é a minha chance de fazer o que eu fiz com Lily. E todas as outras, eu me ajudava a colocar em Step. Então não, eu não me enganço. Deixa eu apanhar isto. Eu estou atacando! Eu tenho que pegar a rua. Eu tenho que pegar um cacete. Eu tenho que pegar um cacete. Que. Ai. Você aqui está Jesus. Não, eu quero usar o Freeze! Eu queria usar o ar que ele estava com a handgun, é muito mau. Mais vale morrer sinceramente. Esta parte é um bocado... Não é difícil, ele apenas não quer estar a usar as munições todas, mas pelo menos vou ter que usar aquilo que tiver. Porque eu a seguir tenho que lutar contra o Teardor, e se usar a missão toda a cair, mas vai ter que ser. Você ainda se esquece disso? Esta é a minha chance de fazer o que eu fiz com Lily. E todos os outros que eu ajudo a colocar em Step. Então não, eu não se esqueço. Eu vou tentar os headshots, acho que eu consigo. Onde é que este cara veio? O que é que este cara veio? O que é que este cara veio? Apenas tem que passar por isso. O que é que este cara veio? Estão dois ao mesmo tempo. Fonix, eu vou tentar fugir. É que eles tocam-me uma vez. Tiram uma vida toda, praticamente. Fonix... Caraca, já me estou a passar com esta merda já. Não gosto de estar a repetir muitas vezes a mesma coisa. Estão se esquecendo disso ainda? Esta é a minha chance de fazer o que eu fiz com Lily. E todos os outros que eu ajudo a colocar em Step. Então não, eu não me esqueço. Certo você está Sebastião! Eu não sei quanto tempo isto vai ter. Pera, pera. Cuidado! Estou a minha chance. Cuidado! Tbra-se! Segure-se! Acredito, Sebastian. Eu não sei quanto tempo isso vai plantar! Você deve ser mais forte! Tem que estar a minha chance. Pera-se, Sebastian. Está morto. O destino é cobertor. Eles precisam virar. Só conseguimos. Agora! Minha sarca está die sheriff. Minha espada está morta! A espada está morta! A espada está morta! Eu estou morto! A espada está morta. Eu não entendi. Eu não tenho a espada. Você não sabe o que tem! Fonix, já não tenho vida. E vaso daqui, mano. Ah, teve que ser. Acalá de saber. E não morreu. Que é o mais incrível. Porra. Fonix, a sério. Ah, pisa. Agora só espero que este garfo seja o último. Estou a ficar sem munições. E sem vida, já não tenho vida. Tinha aqui duas munições de sniper, mas eu queria guardar estas para o Theodore. Deixa ver o que é que eu posso craftar. Eu vou fazer as que puder de shotgun. Que é gay. Uau, sério? Huffman, o que está acontecendo? Está perdendo de novo. Espere. Outra vez. Corre. Corre. Estão a vir por trás. Ai, ai, ai. Recarrega, recarrega. Recarrega. Não, o gajo não morre. Ai, o gajo desviou-se. Calma, calma. Não, o gajo desviou-se. Larga-me. Desce que sorte. Que pisse que eu tive agora. Finalmente. Porra. Esta parte é muito frotida. Boa, Huffman, é isso mesmo. Temos que ir, agora. Bora, bora. Baza, o que vocês estão a fazer? Corre! São muitos. Temos que ir. E ai, tudo bem. Vamos agora, Sebastian. Vamos, vamos. Olha, Huffman. Huffman. Faz alguma coisa, Sebastian? Huffman! Vamos. Eita! Foda-se, toda a gente a morrer. Hoffman, não! Pelo menos ele tentou, né? Não havia muito mais o que ele pudesse fazer. Que cena. Desculpe, Yukiko. Vou fazer-lhe pagar. Eu prometo. O que é isso? Eu sou o único que resta. Mas ele não vai me parar. Vamos ver com que a morte deles valha a pena. E eles não vão morrer em vão. Vamos lá. Vou confrontar o Theodore. Estou quase sem vida, mas... Vou ter que me safar. Isto é tudo merdas que eu apanhei. Não tenho quase nada de munição. Vai ser bonito, vai. Presto-se a enfrentar o boss e não tenho nada, praticamente. Seja o que Deus quiser agora. Tentar apanhar alguma coisa, se houver. Mas duvido. Estou a ver ali cenas para apanhar. O que é isto aqui? Weapon Parts? Sim. O que é isto aqui? Ai, já tenho boés. Só se tiver que me deixem ir ao... O safe room, que é para... Para fazer upgrade a certas cenas. Que eu tenho boé weapon Parts. Agora, onde é que anda o Theodore? Deve estar ali para cima. Não, está aqui uma cena para apanhar. Nice. Essa igreja mais chinista. O que é isto? Há mais uma carta do Theodore. Pois, o gajo que quer é criar um culto aqui dentro da STEM. Porque aqui dentro ele pode controlar a mente de toda a gente e... Eles iam ser tipo escravos. Religiosos, por assim dizer. Iam fazer tipo... Tudo o que ele quer. Basicamente. Nem é bom só de pensar nisso, Phoenix. Iam fazer tipo... O caim dos braços. É na canogás. Ele deve estar escondido lá para cima. De certeza. Naquela torre enorme. Ohhhh. É. Mas esta vez é diferente. Você não está chegando a casa. E não está indo embora. É. 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 Mas esta vez é diferente. Aquele lado não te importa, deixa eu ver aquele lado primeiro. Aha, dá para ir ao sem fumo a partir daqui, nice. Ainda bem, mais um pouch para assalto rifle. Mais um bocado de munição, mais weapon parts, a gente sabe o que é que esta porta tem. Tem aqui alguma coisa interessante? Ervas. Que cena macabra. Por favor que este gajo não acorde. É que ele está vivo, não está? Pelo menos parece. Também não vou ficar aqui à espera que ele decida acordar. Vamos já embora. Vou aqui ao sem fumo no instante. Tem aqui um slide para ver, se não me engano. Tem aqui um slide para ver, se não me engano. Stem. Isso é duas vezes agora. Isso é falado. Uma máquina que coloca você dentro de uma cabeça de outras pessoas? Quem decidiu que era algo que alguém precisava? Eu não quero saber o que é em uma cabeça de outra pessoa. Eu aprendi isso a última vez. Ruvik desenvolveu isso, por uma razão de motivos. A memoria saw o potencial da tecnologia. O potencial de ensinar a todos, você quer dizer? É melhor do que ter isso na mão de um psico. Eu não sei sobre isso. Não me diga que vai entrar nessa coisa unificada. Quem sabe o que o Ruvik teria feito se você não o deixasse? Ruvik ou Mobius. De qualquer forma, ninguém deveria ter suas mãos nesta tecnologia. É muito poderoso. E o poder tende a ser abusado. No primeiro jogo, o Sebastian parou, por assim dizer, o Ruvik. No primeiro jogo, o vilão foi o Ruvik. Só no final do primeiro jogo é que chegamos a descobrir que por trás do Ruvik havia a Mobius, que é uma coisa muito maior do que o Ruvik alguma vez foi. Ou será, neste caso. Mas pronto, é pá, o Ruvik anda por aí alguns. Agora, eu pensei que ele fosse aparecer neste jogo, mas pelos vistos, acho que não. Só que ia melhorar algumas cenas. Relaxa, detetive. Como posso te ajudar? Tudo bem, Tatiana. Eu acho que não tenho. Nunca mais encontrei estátuas. Isso é, acho que é um mau sinal. É porque no início do jogo, eu estava a encontrar a boa estátuas e não encontrei mais nenhuma. Ainda faltam bastantes. Mas eu... Hmm... Outro sacrifício te levou este tempo. Verdade. Por que ela teve que morrer? Eu perguntei. Eu perguntei. Eu perguntei. É uma tragédia. Mas eles morreram honravelmente. Uma só esperança que o trade-off seja valido. Tem que ser. Tem que ser. Ou seja, eles morreram por nada. Eu não me perguntei disso. Eu não me perguntei disso. Eu perguntei a eles para ver isso. Para salvá-la. Para que o seu sacrifício não fosse sem raio. Você está certo. Vamos fazer isto. Eu preciso de toda a ajuda que posso conseguir a este ponto. Aquilo é só para o 1000 e não me interessa muito. Recuperação talvez, vou investir um bocado. Ok, isto aqui eu uso uma seringa automaticamente quando eu levar dano suficiente para me matar. Pá, não sei. Talvez este aqui. Ao usar uma seringa, recupero mais vida, por assim dizer. Aqui está bom. Só aqui o Workbench, melhorar algumas cenas. Vou tentar fazer aqui um Bolt de cada, pelo menos. Quer dizer, o Harpoon não me faz muita diferença, I guess. O Medical Kit. Pera, isto nem vale a pena fazer. Vou fazer aqui mais um explosivo. E posso fazer os Harpuns, I guess. Toda a ajuda é bem-vinda. Tenho a boa Weapon Parts, deixa lá ver o que é que eu posso melhorar. Tenho aqui Sniper. Vou melhorar aqui os explosivos. Ah, não tenho. É 1000 o Onyx. Vai lá, vai. Talvez este aqui. E a Shotgun, que é o que eu vou usar mais. Ah, um troféu. O que é que eu posso melhorar mais? Talvez este aqui. Pronto, tá bom. Melhorar a Shotgun, que é a arma que eu uso mais. Acho que eu. É pena não haver aqui uma máquina de café, senão eu recuperava a vida inteira. Mas... Vamos lá acabar isto, Theodore. Uma vez por todas. Vamos lá acabar isto, Theodore. Uma vez por todas. O que é que é isto? Caramba! Você não vai me chegar. Conte-me. Estás aqui, Teodor? Aparece. É só o que me faltava. Este gajo vai descer as escadas. É isso, vai lá, vai lá. Fone, que se bem que o gajo me vê. Ok, vocês são quantos, tem que ser esperto. Tem que ser esperto. Olha-me este gajo, eia não. Olha, pronto, eu não tenho vida, basta levar um toque, eia não sei como é que me vou o safado esta. Vai ser muito difícil mesmo. Vou ter que usar o kit médico que eu tenho, vou recuperar a vida toda, mas vai ser complicado. Depois fico sem vida. Vou tentar matar já este aqui. Está ali aquele gajo, vou tentar guardá-lo para o último. Olha, o gajo viu-me. Ah, não posso, pois esqueci-me, não posso. E agora, estou preso. Pois fiquei preso aqui. Então, Baza, porra, vamos a brincar com esta merda ou o que? Isso vai ser muito complicado. Está ali outro gajo. O gajo vem a correr atrás de mim. Yes, matei este, vá lá. Menos um. Aquele gajo da lança chamas é que vai ser complicado. Oh. Ixi, quase que morri. Esquece lá isso. Vai ser muito complicado. Esquece lá então. Não há assim. Ótimo. Vamos ver. Não há assim que a genteцы caras figuras, escutar pogas nos ouvemos a partir momento. Esse gatinho caiando aliunuque. A gente vai voltar, aceita-se, que o que vai ser. Olha o gajo aqui Este gajo não para de correr atrás de mim Vá lá, matei um Olha o gajo aqui Ai, 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 é que só uma certa com a nossa chama já fui Que sorte Menos um Porra Vou tentar matar aquele ali Não sei como é que não morri Está aqui alguém Onde é que isto vai dar Acho que estou safa aqui Uma seringa Está um gajo ali ao fundo Mas acho que me safei Pelo menos por agora O Onyx que se cena Isto faz o que? Ah, eu não tenho... Eu não precisava de os matar, vê-lo lá E eu aqui a matar toda a gente Que estupidez Só preciso de escapar Pelas vistas Calma Sebastião, calma Tentar matar aquele gajo ali Ah, então se eu não preciso de os matar Vamos já embora Vamos ver o que não Vamos ver o que não Vamos ver o que não Onde é que isto vai dar? Ah, já percebi Deixa-me apanhar aqui isto Será que dá para fazer algum... Não, não dá Isto vai dar algum lado? What the fuck? Que porta é esta? Hã? Por que é que isto fechou? Ai, já fiquei preso aqui agora Olha, nice Que cena maravilha Mas o que é que as chars estavam aqui a fazer? Eu não percebi Quer morreram todos? Ah, vai lá Eu ia usar um explosivo Ainda bem que não usei Isto tem aqui algum segredo escondido Ou o que? Para estarem aqui todos O que é isto? O que é isto? Ah, eu vou O que é isto agora já está aberto Mas acho que também não vem para aqui ninguém Deixa-me investigar isto Olha, olha Estão no chão mais gatos Com caraças Morre cabrão Vai lá já valeu a pena vir aqui Apanhei Apanhei coisas úteis Eu posso tentar matar aqueles gajos ali mas What's the point Este dá mais munição Vou acertar Vou acertar com uma sniper ali naquele gajo Nem vai ser bom Era aí que eu já te fode cabrão Ai acertei na botija Que merda do caralho Que falhança Mas esquece lá isso Não vou estar aqui a perder tempo Não vou estar aqui a perder tempo Dê-me a poder da cor Eu vou estar aqui a perder tempo Eu vou estar aqui a perder tempo Eu vou estar aqui a perder tempo Bora Bora Força Deixa eu ficar aqui Será que é para aqui Tem que subir supostamente É mais uma carta do gajo Este gajo está bem possuído O gajo quer controlar a móveis Controlar o mundo inteiro É uma seringa boa Acho que o melhor que eu fiz já há bocado Foi mesmo fugir Por que é que eu vou estar a gastar a munição Para aqueles gajos Se nem sequer é obrigatório matá-los Ainda ia acabar por morrer Eram boas Não Eu ainda há bocado estive no safe room Não apetece ele outra vez I'm good Continuar Quer matar este gajo de uma vez por todas Sério? Ok Se isto for igual ao primeiro jogo Eu tenho que disparar para estas merdas Sim É igual Está engraçado por acaso Eu ainda não tinha visto assim Nada que fosse Realmente igual ao primeiro jogo Mas para aqui Anda para aqui Olha está aqui o gajo Ai não Como é que eu não o vi Porra Como é que eu não o vi este gajo Como é que eu não o vi este gajo Como é que eu não o vi este gajo Como é que eu não o vi este gajo Ai eu matou o gajo Ai esquecer namorada Vou ter que passar daqui Não vai fazer nada o gajo Mas já Dá o buzzer daqui Não vai fazer nada o gajo Não vai fazer nada o gajo Eu sempre tenho que permitir Não vai unir Eu tenho que ver Mas já não move Como é que eu tenho que fazer Não vai acabar É esta merda... Tô cercado. Tô cercado, que lindo. Eu acho que vou ter que rodar aquelas... aquelas válvulas todas. Mas tenho que tentar fazer isso sem ser visto, porque senão estou lixado. Esquece lá isso. Eu à bocado fui visto pelo gajo de lança-chama, mas pronto, estregou tudo. Aí falhou. Mentira do caralho. E aí? Como é que eu falhei esta merda? Tem que matar este gajo Morre cabrão Ah merda Bora depressa 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 Eita aqui um gajo fónico senão Ui 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 Fónix Eu olhei para aquele lado porque eu pensava que estava ali o gajo de lança-chamas Um gajo já está a ficar paranoico Fónix Isto vai ser complicado Esta parte é um bocado irritante Um gajo é fogo Arr Porra, que mentira! Olha, pronto. Eu ia matá-lo por trás. É, pá, que raiva do caralho que este jogo me está a meter. É que esta parte é um bocado estúpida, pá. Desculpem lá. O único que sei é um bocado estúpida esta parte. É só mesmo para... para um gajo estar aqui a sofrer antes do inferno está o Theodore. Já não bastou aquela parte lá fora, há bocado. No meio das chamas e o caralho. E agora lá. Burro do caralho. Ah, vou a bom enfrentar este gajo, não tenho medo dele. Ah, vou a bom enfrentar este gajo, não tenho medo dele. Sim. Vai para o caralho Zé Não tenho medo de ti Para o farto de fugir Farto de fugir já deste cabrão Farto de fugir já Não tenho medo de ti 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 Estou a falhar tudo agora É da puta Morre cabrão 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 Eu acho que consegui escapar do gajo. Deixa-me matar este gajo. Fornix, não. KG. KG mesmo. O que é que isto faz? KG, desligue isto de vez. O que é que o gajo ainda está aí. Vou ter que matar aquele gajo, senão esquece-se. Eu só espero que não haja um dois. Espero que seja só um. Atenção Ai 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 Este cara já é muito forte Sem munição Estou sem munição de nada mesmo Ih eu não O que é que eu estou a fazer Estou oficialmente sem munição Vai lá E não morre Fonix Esquece lá isso Vão passar ao caralho Eia não Por amor de Deus Eia vim me cercar Estou cercado sem munição Sem Vou ter que deixar Eu não posso matar o grandalhão Vou ter que matar os outros Porque senão estou lixado Anix Que parte mais estúpida Anix O que é que eu estou a fazer Porra Nossa senhora Como é que o gás me viu aqui O que é que o gás vai me ver aqui Vou já levar uma puta Vou já me ver Não dá para fugir mesmo que eu queira Não dá Já estou mesmo fardo esta merda já Não dá para fugir mesmo que eu queira Que este gás não morre Eu quando foi a luta do Onil Demorei para aí meia hora Para passar essa boss fight Poxa não se esquece Esquece o gás não pode ver Eu tenho que matar os outros E cagar no grandalhão É a única maneira de sobreviver aqui Anda cabrão Vou tentar abrir esta merda sem ninguém me ver Vou ter que cagar neles É a única solução É tentar fazer isto sem ninguém me ver Mas é daqui cabrão Mas é daqui cabrão Fonix ainda me matou Praticamente Deixa eu recuperar E aquele gás não morre Está ali a ser queimado Deixa os gás vazarem Deixa os gás vazarem Deixa os gás vazarem Vou ter que fazer isto com calma Vou ter que fazer isto com calma Estão muito alixado Bora, 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 bora É que isto pode ter checkpoints Eu por exemplo Rodava esta manivela E fazia checkpoints Mas como estou na dificuldade mais difícil Duvido Agora vais andar aqui Acho que ele não me vê aqui Espero eu que ele não me veja Por favor, vai-te embora É que este gás aqui não me agrada Oh Não, 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 não E aí, agora. E aí, o gajo ficou preso. Acho que vou cagar para este gajo. A calcena já abriu. Balsa, por favor. Agora estão aqui dois. E agora vem o grandalhão. E aí, o gajo. 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 E aí... E aí, o gajo... Cuida do meu coração Esta foi muito perto Para o meu gosto Onde é que a Nogás está lá aqui? Fonix Esta parte é uma merda Andar ali lugares fonix E aí Eu acho que a gente anda a queimar tudo e todos Oh lá o gajo não viu Mentira Menos um Ah já percebi o que é que isto faz Aí eu podia ter prendido o gajo aqui dentro Prendi o grandalhão ali dentro Eu não percebi A Nogás não tinha que lidar mais com este gajo Morre Falta só o grandalhão A gente tem que lidar mais com este gajo E aí E aí A gente tem que lidar mais com este gajo Mas não tem que lidar mais com este gajo E aí E aí E aí E aí E aí Ai eu morri agora! Estás a brincar? A apanhar a merda do gel? Eu não acredito nesta merda. Por favor, vou ter que prender o gancho lá dentro, está a visto? Fata-se que merda do caralho, que burro! É só... É só seguir em frente, está ou tão perto? Fonix! Ia ter começado tudo de novo, espetáculo! Maravilha! 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 Olha, quer ver? Que risco do caraças! Ora! Até logo! Que risco do cara! Quase, vel? Portanto, este grandalhão acho que nem se dá para matar. Esta parte é um bocado lixada, mas já percebi o que eu tenho que fazer. O Onyx nunca mais acaba isto? Ah, vou ter que ir ali. Como é que o gajo veio para este lado? Ah, vou ter que ir ali abrir aquela. Só apanhar ali. Apenhar este gel. O Onyx que seca do caralho. Como é que o gajo aqui não me vê? O que é que se passa aqui? O que é que se passa aqui? Agora Sebastian. Agora prende-o aí. Yes! Que sorte! Foi por um triz. Olá bebês. Adeus. Yes. Finalmente. Adeus. Até à próxima. Ai ai ai. Estou aqui a gozar. Mas é embora. Não acredito que consegui. Fonix. Esta parte é foda. Bora. Tô aí o Theodore. O que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? Passa-te ao caralho. Pronto, tinha que ser. Ao menos gravou ali. Fonix... É que esta parte é uma merda. Porra. Continuo a haver merdas. Eu sem vida, sem munição. Que cena, ao menos podiam dar mais munição, né? O que é que eu fui fazer? 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 Apenas ir apanhar as merdas... E a que raiva destes cegares... Que raiva do caralho! Eu tenho que matá-los primeiro e só depois eu apanho as merdas. É que eu nem sei onde é que tenho que ir. Quero fazer tudo ao mesmo tempo. Fazer uma coisa de cada vez. Estás a agizar. Como é que este gajo não morre? Eu pensava que ele estava morto. É muito mal. É muito mal. Eu começo a me fartar desta merda. O Onix há bocado morre na boa. Agora não. A ver se eu me cagava. Vou usar as nuições todas as que eu tive. O Onix. Que raiva. O Onix há bocado morre na boa. O Onix há bocado morre na boa. O Onix há bocado morre na boa. O Onix. O Onix há bocado morre na boa. O Onix há bocado morre na boa. O resto? Vai com o caralho. Às vezes também complico as merdas com medo de gastar as munições que tenho. Complico? Para quê? Também sou burro às vezes. Deixa eu ver se dá para... Eu não tenho kits médicos. Vamos lá, Theodore. Vamos acabar com isto. Não estou a fazer nada com você, amigo. A CIDADE NO BRASIL Para isso, eu nunca conheço a CIDADE NO BRASIL Você encontrou-a. Excelente. Se isto nunca mais acaba. Isto nunca mais acaba. Vamos vir aqui ao safe room. Não tem nenhum slide para eu não. Acho que não apanha mais nenhum. Ai, também só falta um. Isto bugou. Isto bugou. Estás a gozar? Não dá para sair daqui? Ah, isto bugou. É só isto que me faltava. É bem jogo. E agora? Onde é que eu gravei isto? Há quanto tempo atrás? Tenho que matar aqueles monstros outra vez porque isto bugou. Falei que se não acredito nisto. Por amor de Deus. Que estupidez do caralho. É tudo a ajudar. É o jogo a bugar. Está muito estressante esta parte final. Depois vou ter que fazer esta merda outra vez. Tchau. 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 Eu vou só aqui gravar. Isto está muito intenso. Bem, eu vou ficar por aqui e da próxima vez vou continuar a perseguir o Theodore porque ele nunca mais decide aparecer, mas também acho que já estou perto também não deve faltar muito depois das merdas que eu já passei e estou um bocado frustrado porque, pá, já estou na dificuldade mais difícil e é suposto ser assim mas Fónico sofreu um bocado estou um bocado frustrado mas já, depois quando matar o Theodore acho que vai valer a pena para ver o final da história do Sebastian mas pronto, daqui é a D.A.C. Plays e até à próxima